Qual o preço dos seus sonhos? Você pensou em alguém pagando isso pra você? Alguém que só pergunte quanto? Alguém que não pergunte quantas vezes pode ser da decidido? Baby, eu preciso arrumar alguém Que pague meu bom gosto, que pague minhas vontades, que pague meu prazer Então tá decidido, baby Qual o preço dos seus sonhos? Você pensou em alguém pagando isso pra você? Alguém que só pergunte quanto? Alguém que não pergunte quantas vezes pode ser da decidido? Baby, eu preciso arrumar alguém Que pague meu bom gosto, que pague minhas vontades, que pague meu prazer Então tá decidido, baby Quando você paga por mim Tenho tudo de bom e ruim Todos têm seu preço, agora você sabe quanto eu custo, baby Tá decidido, baby Eu preciso arrumar alguém Que pague meu bom gosto, que pague minhas vontades, que pague meu prazer Então tá decidido, baby Eu preciso arrumar alguém Que pague meu bom gosto, que pague minhas vontades, que pague meu prazer Então tá decidido, baby Que pague meu bom gosto, que pague meu bom gosto, que pague meu roubado Obrigado.